As vezes as pessoas falam isso, eu sou burro, eu não sei nada. Gente, ninguém é burro. Existem várias inteligências e o fato de você ter mais facilidade com uma coisa do que com outra, não tem nada a ver com burrice. Nada, nada, nada. Qualquer ser humano vivo pode fazer qualquer coisa que outro ser humano já tenha feito. Se uma pessoa é capaz, qualquer pessoa é capaz. Só basta desenvolver as capacidades e as habilidades necessárias para você chegar àquilo. Então nunca repita esse tipo de frase do tipo, eu não consigo, eu não posso, eu não sei, eu sou burro, não. A mente é um terreno muito fértil, cada vez que você repete uma frase negativa, a tua mente entende como uma verdade e ela vai fazer tudo para que o teu cérebro chegue lá, a tua mente vai fazer tudo para levar o teu corpo para aquela realidade que você está repetindo. Então nunca repita algo assim, tá? Se você se sente incapaz nesse momento, lembre-se que é nesse momento. Você não é nada, você está tudo. Então você não é burra, você está com dificuldade, é uma diferença. Então sempre pense assim, eu não estou entendendo ainda, mas eu estou dando um passo cada dia para melhorar, só repita isso várias vezes, tá? Acredite e siga as dicas, só.